Após o presidente Jair Bolsonaro vetar a distribuição gratuita de absorventes a estudantes e mulheres de baixa renda, o governador Ronaldo Caiado anunciou que determinou que a Secretaria de Economia faça aquisição dos absorventes para todas as alunas da rede pública e também para as famílias em situação de vulnerabilidade social do estado de Goiás. Confira. Um dos motivos também dos jovens e das jovens não irem à aula é por não terem condições de comprar o absorvente. Então veja o quanto a gente tem que ter uma visão social para não deixar que situações como essa sejam motivo de desequilibrar a vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Essas pessoas estão fugindo da aula porque elas não têm ambiente para estar lá por não terem condições de ter o absorvente. Nós vamos cuidar disso com uma velocidade ímpar e já determinei minha secretária para que faça a todos os alunos da rede pública como também das famílias vulneráveis do nosso estado de Goiás. Obrigado.